E no vídeo de hoje você vai ver... E o Tuzinho, afinal de contas, ele pode sair da Laude? Quem falou sobre esse assunto foi o Playhard. Além disso tudo, o Vazol também e Baque em reunião com a Laude. E será que teremos uma contra-proposta da F99 para renovar com os jogadores e staff? E a nós, afinal de contas, tem interesse no Complex? Quem fica como suporte dessa equipe? O Rafa, o Complexo, o Tuzinho? E para fechar com chave de ouro, saída de jogadores da nós e também entrada de novos jogadores. Deixa o like. O vídeo de hoje está melhor que o de ontem, tá? Está imperdível. A meta para esse vídeo é 10 mil likes. Conto com você, hein? Filho a égua. E é por isso que hoje eu parei aqui para falar, pois eu quero que você comece a criar conteúdo na internet. Se você tem esse sonho, sim, eu vou te ajudar. Porque eu também já tive no seu lugar. Já tive o mesmo sonho que você. E eu sei o quão desafiador você parar e fazer isso, né? Encarar aqui uma câmera e muito mais. Mas calma, calma lá. Pois eu, com anos de plataforma, reuni todo o meu conhecimento, toda a minha experiência E lancei, em conjunto com a Galaxy, três cursos iniciais para você começar a criar conteúdo na plataforma. No primeiro curso, vou te ensinar tudo o que você deveria saber antes de começar no YouTube. Já no segundo curso, eu vou te ensinar a criar o canal do YouTube e também otimizá-lo para a busca. Já no terceiro curso em si, a gente vai pegar a mão na massa e começar a criar o seu primeiro vídeo. O lançamento oficial acontece na plataforma da Galaxy em três dias. Então já fica ligado, o link que eu vou deixar aqui na descrição para você já fazendo o seu cadastro e conhecendo a plataforma. Vamos lá! Porque hoje, no dia 30 do 6, gostaria de dizer para vocês aí que é meu último dia como creator da Twitch, tá ligado? Hoje aí é meu creator da Twitch, é meu último dia de contrato. A gente está aí já tem anos, né? A primeira vez que a gente chegou foi vindo do Free Fire. A gente chegou com a galera toda e eu acho que isso é um passo gigante para mim no momento, porque a galera estava perguntando há meses por que eu estou fazendo mais horas e tudo mais. E é porque eu tentei seguir esse caminho de querer ser streamer, continuar quebrando barreira. E eu não quero mais ter que fazer tipo, ah, meu contrato é 120 horas, eu vou fazer 120 horas e receber por isso já era, tá ligado? Desbravando o mundo. Então nós vamos ficar na raça, mano. Vamos literalmente estar desempregado, parceiro da Twitch aí. Não tenho interesse em sair da Twitch. Mano, realmente tudo que vem acontecendo aí no Firo Firo, precisa da autorização do Global. O Global que autoriza tudo, tá ligado? Se eles vão autorizar, nada acontece. É tipo assim, em outra palavra, tá ligado? Rapidamente falando sobre a LBFF, se a gente for parar para pensar, ó, Nakata listou ali os jogadores com mais kills na história da LB. E o Iago tá chegando no K17, hein? São questão ali de 60 watts, mais ou menos, né? 70 watts. E se a gente for ver, o Calon 7 tem 655 quedas e o Iago tem 488. A Láudio também, meu amigo. Lançou o seu projeto ali de Futset. Láudio de Futset. Isso aqui é muito bom. Tá quebrando cada vez mais a bolha. Piozinho ali, companhia, conteúdo. Muito da hora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like, pois dessa forma o YouTube entende que você, de fato, né? Curtiu o vídeo e entrega ele para mais pessoas. E também, claro, né? Você me motiva a cada vez trazer mais novidades por aqui. Vamos inicialmente falar sobre o cenário emulador e daqui a pouco a gente chega no mercado da bala. Pois o Gotijão já dizia. Geral voltando para o FF. Achei que o cenário ia acabar. Sonha. Fui fazer as contas aqui e o Ghost já tem 19 títulos e 17 MVPs, né? É quase que um título por um MVP, mano. Gigante, né? Outro ponto muito legal é esse daqui, ó. No caso da Loud, realmente continuar com a noise. O que acharíamos se começassem a se chamar Loud? Semelhante ao que a Lois fez. E aí tem a questão dos patrocinadores, né? Todos agora ficam sendo tudo Loud. Acredito que facilita. Não, não, não. Tô lá no jogo. Não, não. Tô lá no negócio. Teste que atingiu no Lúcio. Você teve 1? Não, seis que atingiu. Caralho. Colei, colei, colei. Calma. É do que eu? O Greg teve vôo. Calma. Calma, calma. Ah, tu tinha mago de revive, Greg. Se tivesse falado. Calma, calma, calma. Dei duas feitadas no Mito. Tô lá. Pulei. Dei status 1. Meu Deus. Caralho. Esses caras estavam com esses loot todos, viado. Tô descendo tudo. Eu vou, Mites, filha da puta. Tá com nice. Acosta lá, Mites. Acosta, Mites. Ah, se reviveu, viado. 3, 3, se reviveu todos. 3 tem 1. Tá salvando de novo, salvando de novo. 3 tem outro. Caralho, cara. Se revive mais, se revive mais os seus bots. É, caralho. Caralho, os caras se reviveu 10 vezes. Vocês mataram os caras 10 vezes, viado. Almoçaram. Caralho, você é muito bom. Outro ponto também é que eu não vi nenhum torcedor da Noise, né? Achando ruim esse possível retorno do Back. Todo mundo tá muito entusiasmado com o Back voltando pra Noise. Mas até o momento a gente não tem nenhuma confirmação. E tá lá, jogando em carro, né? Com esse possível novo time. É isso. Ainda mais hoje em dia. Eu acho que antigamente era mais hypado que hoje em dia. Na época de NFC. Era. Mas, pô, o... Mano, querendo ou não, a NFC ficou conhecida por causa de nós, do emulador, viado. Foi. Mobile... Tá nem passando pra final, acho, dos bagulhos. Eu nem vejo a LBF. Não, FIFA, FIFA. Os caras é bom no FIFA lá. É, no FIFA, os caras é bom. LOL. O que você sente mais falta, mano? No cenário. Mano, o que eu senti a falta era isso agora, pô. Geral, zoando aí, reunido aí. Geral, focado no Free Fire, mano. Geral que não fazia live, que iam jogar. Campeonatos, caralho. Tava sentindo falta disso. Será que tava mortão? E, cara, eu também, boa. E vou falar, sabe por que também ficou assim? Porque, cara, perdeu a essência, mano. A galera começou a jogar por jogar só. Tá muito preocupado com grana, só grana, só grana, só grana. Tem 500 campeonatos. O torcedor não vai assistir todos os campeonatos. Você sabe disso. Mas é importante que você tem que competir pra ter financeiro ali. Talvez, pra quem pega top 3, top 5, tenha uma grana entrando. E é complicado, mano. Mas é uma coisa assim que... Isso eu posso falar com base, tá? Tive reuniões importantes nos últimos dias. E posso falar que esse Free Fire tá muito... Tá melhor que o ano passado. Só pra você ter uma ideia. Então, velho. Então, cara, se tem um momento pra dar uma reativada aí, um dar uma hypada na galera, independente de se vocês vão ficar no time, se vão sair. Agora, falando mais sério. Cara, esse hype, toda essa abundância das cadeiras, tá sendo importante, mano. O Matheus voltou a fazer os furos lá, né? De informação. Pra quem vai pra colado. Fez a live lá comigo hoje. Nós estamos aqui. Quem que esperar que a gente abrir live? E qual seria, então, o time mais forte? Se tudo se confirmar, claro. A gente tem lá o primeiro time, né? Com o Bach continuando, né? Também tem essa hipótese. O Bach continuar nos Prias e o T9 voltar. Então, fica essa line. Prias. Tem também a Lois, né? Que já confirmaram aí o Ligerin e o PHzinho. E essa line aqui. Mas o Complex tá aí. O Jai, acredito, que já renovou também. Tem essa outra line aqui da Noise. Onde eles contratam, né? Essa line aqui. Fubuki, Breguin e companhia. E o outro time, né? Que já foi vazado. Que é essa panela aqui. Qual seria, então, o time mais forte e o time mais fraco? Esse time aí, antes da entrada daquele amigo nosso. Ele era um time de brigar pelo título. Mas não era aquele time que você olha assim, vai copar. Tá ligado? É taça papai, não é? É taça papai. Porque hoje em dia, tá ligado? Quando foi montado, era taça papai. Só que muita coisa mudou. Um parou de jogar. Foi fazer blazer. O outro não tá vivendo um bom momento. Entendeu? Mas o T9 pode voltar no ritmo papai, não? Ou será que vai levar um tempinho ainda pra ele pegar o ritmo? É difícil. Não, ele vai ta bem. Mas tem muita coisa que ele tem que se adaptar. Por exemplo, quando ele parou, não tinha granada corrosiva. Não tinha o reviver rapidinho de um segundo. Não tinha o reviver rápido. Mas e daí? Será que se ele voltar ali ia voltar pra sup ou pra rush? Tá falando a situação que hoje tá vivendo. Sobre as especulações, né? Você não sabe se é verdade. Não, mas não sabe. No papel, porque a gente tá pegando as coisas que tá sendo especulado aqui no mercado e colocando na tela. A gente não sabe se vai ser o time ou não. A gente tá falando com quem tá passando aqui os da rua. Aí, segundo as informações que estão ocorrendo, se for verdade, perdendo um cara que pode ser que perca, ele vai ter que jogar no rush, correto? É, certo. Porque daí o JV ia ser o suporte e ele no rush com mais um. E um tacando a bomba ali no terceirinho, pá. Ou não. Três rushes e o JV ali e pá. E pá bom, né? Nesse pique aí, entendeu? Então, esse time aí, agora no momento, eu fico com esse meio pé atrás, tá ligado? Nossa papai. Se acontecer, né, se for verdade, é uma coisa que eu também quero ver pra crer, entendeu? Porque é um time que esses três caras aí teriam que mudar de estilo, tá ligado? Por quê? Se você olhar as caos que a Noize joga e as caos que a antiga F99 jogava, são um estilo de jogo diferente. Um é bem mais atrasado e outro é bem mais agressivo. Não levaria o Angel também pra ser o CPT? Sei lá. Ah, mas a fase que o Turzinho tá vivendo como CPT é boa, né, mano? Ah, mas daí os caras, tipo, tá acostumado a jogar com o Angel, né? E o Angel tem um estilo diferente do Torzinho, o Torzinho tava jogando num estilo só W. W, W, W. Por isso que eu tô falando, querendo ou não, é uma aposta. Aqui eu tô trazendo uns olhares técnicos. Tô indo na emoção do torcedor. Claro, o cara tá ganhando tudo, o cara tá vivendo uma boa fase, só que tem que ver o estilo de jogo. Porque vai mudar se realmente ocorrer isso que a gente tá vendo. Isso aqui é uma suposição. Sim, a gente não sabe se vai acontecer, né? Só tá pegando aqui, ó, porque a Nakata postou as fotos lá. Rolou também ontem um debate e o Caicão já dizia, Rafa hoje é o top 1 suporte do cenário emulador. Pô, narra pra Kaique! O Kaique comentou. Hoje o Rafa é melhor... Hoje o Rafa é top 1 suporte do cenário emulador no ano de 2023. Logo após alguns comentários, o Rafa disse... Bagulho que ninguém vê é que disputa o kill com drag e com o Fubuki. E o Lucy brincou, tô jogando o Farlight. Quem você acha que é melhor aqui? O Lucy ou o Rafa? Bem, eu fico com o Lucy, galera, tá? Pelo que já tem feito no cenário nesse ano. Mas você comenta aí, tá bom? Aceito opiniões. Pois é, foi o que o Samucão disse e o usuário lá no Twitter também. Pouco se fala na movimentação dos crias nessa janela de transferência. Mas temos que lembrar da volta do Tio Nine, né? Vai voltar mesmo? Tem volta. É sobre crias. Se você pode adiantar alguma coisa pra gente. Se vai ter alguma coisa aí, porque... Entre aspas, não, né? Perderam um jogador e como é que vai ser daqui pra frente? Cara... Perder um jogador e... Pelo que eu tô apurando, vai perder mais um. E... Eu não sei os nomes que eles vão trabalhar... Eu não sei quais nomes vão trabalhar ainda. Pra suprir ou pra conseguir, tipo, minimizar esses danos, né? Mas pelo que eu apurei até agora, né? Eu acho que vai ter mais uma saída aí. Acho que essa semana a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso. O Matt Valla publicou exatamente esse contratinho e apagou, né? Acho que ele renovou, assinou, ou os jogadores renovaram, assinaram, não sei. Mas é algo nesse sentido, com certeza. E ele apagou. Ontem também o Matheus Jesus soltou lá no site da Pichal Arena que o Flamengo Medellin inicia negociações com o Sacola. Né? O Sacola que seria o jogador reserva da Faz OPR. Mas... Ao que indica, tá de saída. Ontem também, né? Como a gente já tinha mencionado, o Fluxo Klauck, né? MC que já foi da Los Grandes e agora faz parte do Fluxo. Lembrando que o Fluxo disse que tem mais anúncios vindo por aí. E o Baxeira, que faz parte de onde? Do Fluxo, tá galera? Não entendo o diferente. Ele tweetou, né? Levantaram a hashtag lá que tava com o Fluxo no dia de ontem. Até o Caicão do Gelo também tá de volta pra NFA. Acho que é Falcons, né? Pelo emoji ali. Tem também a nova line da AJF. Olha só. Pepão, DG, Gil e PHzinho. Tava jogando Qualify, né? Da Liga MFL. Ontem também lançaram a line da Deusas. Isso mesmo. As meninas que estão aí. A Bombom, a Bianca, a Pandora, a Alice e a Gabi. Sejam bem-vindos aí. A Dólares. O LP falou umas coisas lá, né? O LP falou. Vamos jogar tal campeonato. Mas é que a gente quer aquela cravada, sabe? Então, mano, eu tenho... Eu acho que eu vou ter que... Essa semana em si, vou ter que dar uma... Tava chegando mais perto dos grandes. Eu tô... Rapaz, essa semana eu foquei muito na nóis. Porque era o que mais a galera tava pedindo pra caramba. Sim. Sim. Como eu cheguei do nada... Não é do nada, né? Como eu cheguei de repente... Voltei de repente pro cenário. Eu recebi um número de informação. Quando eu tive que diluir todas elas. Pra poder chegar naquilo que era verdadeira. Naquilo que era realmente fácil. E eu encontrei um caminho mais fácil pra trabalhar com a nós. Pra trabalhar em cima das informações dele. Vamos ver se essa semana... A gente consegue fazer alguma coisa na luz aí, cara. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like. Pois dessa forma o YouTube entende que você, de fato, curtiu o vídeo. E entrega ele para mais pessoas. E também, claro, né? Você me motiva a cada vez trazer mais novidades. Por aqui. E o torzinho ontem já demonstrava alguma tristeza, né? Estou triste. Mas qual seria o motivo disso tudo, né? O AVG já dizia. Os próximos quatro dias serão bem intensos. Por aqui. Com certeza, né? O Next, sim. Já. Ele mesmo falava sobre a NFA. Mas como assim? A Noz não joga NFA. Então significava que... Ele poderia estar de saída, né galera? É o Next, Leozinho. Next... Leozinho. Next, Leozinho. Vai pra onde? Pois é. Não demorou muito. Sai então uma notícia sobre... Leozinho e Next deixarão a equipe. E Fubuki e Greg estarão em andamento. Calma que a gente vai falar sobre isso. O do Leozinho, galera, já tinha também essa informação. O do Next eu não tinha. Mas... Tá aí, né? Saída de ambos. O Next, após um tempo, publicou... Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, né? Porque tu estás comigo. E a mãe do Leozinho, amém, né galera? Ambos de saída. E o Leozinho já publicava ali, ó. Dia primeiro, vai sair um vídeo às 19h. Tudo tem um fim, né? Em seu canal do YouTube. Último vídeo aí, né? Despedida do Leo. Na live do Bakke, o chat não parava. Obrigado por tudo, Bakke. Obrigado por tudo. Igual Ghost, né? Obrigado Ghost por tudo. E o Bakke, querendo ou não, ele é um dos CEOs do fluxo. Ele tem participação ali, querendo ou não. Então ele vai deixar de ser CEO de uma organização. No qual ele que manda no time desmane tudo mais. Beleza. E um time que joga tudo, tá ligado? Joga todas as competições. Pra voltar pra... 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 Que não joga NFA. E... Tá ligado? Tipo, eu não sei, mano. Não sei por qual motivo o Bakke faria essa movimentação. Será que esse foi o motivo do Mito sair da noz e não jogar NFA? O Mito saiu. Pô, é engraçado que o pessoal tá falando muito tipo de saída já. Tipo, cravada e confirmada. Onde é que vocês tão vendo essas confirmação aí de saída, mano? No Twitter. Os caras são só isso. Ah, os caras são muito dalzeiros no Twitter, mano. O Coguinha. Que é o cara... Mano, você pode ter... Mano, vocês podem ter certeza que... Metade do que tão falando, ou pelo menos, sei lá, mais da metade do que tão falando do Twitter de transferência? Não vai acontecer, mano. Não vai acontecer, tá ligado? Padeza, beleza. Tá soprendo. O Twitter tá mexendo com a cabeça de todo mundo, Gabriel. Por isso que eu nem tenho o Twitter baixado. Caralho, o Twitter tá mexendo com a cabeça de todo mundo, mano. Mente e fio, hein, né? Maluco. Relaxado, espera isso aí, a notícia oficial, entendeu? Tem gente de água, porra. Vocês tão bem. Também, tô só pela notícia oficial. Nem sei o que vai acontecer. Eu não vou dar a foda, mano. Tô assim também, troca. Meio do... Bem, ontem também... Galera, o Jean curtiu um Twitter... Onde o Serol marcou o Bach e disse... Tamo no churras aqui, Jean. Brota, né? Ele e o Bach lá. E um Twitter de fevereiro do ano passado, mano. E ele curtiu recente, tá? E muita gente viu isso aqui. Olha que ele curtiu. Olha que ele curtiu. Olha que ele curtiu. A foto que o Serol rostou contigo lá, respondendo ele. Ah, que barulho é essa, cara. É moral, Jean. É sério que o vídeo era esse? Pensei que ia ser um... É... Como vocês sabem, eu sou da Loud. Turzinho é da Loud. A gente é da Loud. A gente nunca vai sair da Loud. Não tem como sair da Loud, troca. A Greg e Turzinho é um time muito bom. Aí a gente só precisa pensar... Tipo, o Indial. O Indial não vai, que os caras... O Indial é CPT. Querendo ou não, é a mente pensante do time, saca? Na minha visão. É o que fala pros moleques pra onde que vai jogar, pra onde que vai rotacionar. Então, dentro... O Samacão também trouxe um ponto bem interessante. Quanto vocês acham que vai custar esse time da F99 por completo? Ou por quase completo, né? Se a Noise quiser contratar. O que garante que o dono da F99 não vai fazer uma contraproposta pra manter o time que tá ganhando, né? Consigo, né? Pela line da F99. Tem possibilidade, galera? Sim. Tá bom que eu soube. É que sim. Há interesse da F99 manter o time buscando essa renovação com toda a equipe e staff pra o próximo semestre, os próximos seis meses. E tudo isso deve ser acordado ainda esse mês, claro, né? Quando chegar o término do contrato. Então, nos próximos dias aí a gente vai saber esses mais detalhes. Se isso vai ser concretizado, se eles vão renovar, né? Ou se vão pra Noise ou se já não estão na Noise, né? Mas há um interesse, sim, da F99 manter. Porém, vamos aguardar os próximos dias. E o Tuzinho cada vez mais próximo a Leobreg, né? Comentando sobre... Entrando em trozamento, né? Que fala. E, rapaziada, quantas fofocas? Cadê as fofocas, mano? Ah, tava vendo um Twitter ali cheio de fofoca. Caralho, tem... Ninguém tá acertando nada, mano. Tá fo... Rapaziada, eu só sou um mero mortal. Vocês têm que falar com o Gian e com o PH, beleza? Eu sou um mero mortal, entendeu? Então eu não sei de nada. Não sei de nada, rapaziada. Só tô aí pelo entretenimento, entendeu? Tô pela resenha, tá ligado? Tô pela resenha, entendeu? E é isso, matou aqui pela resenha. O Matheus e Jesus também soltou ontem mais uma bomba, Greg Fubuki. A segunda informação que a gente traz pra vocês aqui hoje é a seguinte. Olha só, preste atenção. Fubuki e Greg serão, sim, os novos jogadores da Noize, tá bom? Com essa ida de Leozinho e Nex e Mito, tá? Também a gente tem que lembrar do Mito. A Lauti já trabalhou em duas frentes. Já trouxe o Fubuki, já trouxe o Greg. E eles reforçarão a equipe da Verdinha na próxima temporada, tá bom? E a Noize se jogar NFA, como que fica, né? Como que ficam os jogadores que vão pra Noize sabendo que não vão jogar NFA enquanto estiverem lá? Querem ou não, ainda é o campeonato mais relevante e mais visado pelos jogadores. As críticas sobre a baixa premiação são válidas, mas o prestígio ainda é o maior. E o Renatão, que é ex-manager da PEN, conhece muito sobre o cenário disso. Só esclarecendo uma parada. Eu sei como os jogadores têm essa visão de campeonato, porque vivo isso também. Eles querem competir muito, sempre. A decisão pesa muito mais positivamente para a ida pra Lauti, claro. Mas o fator competição é o que corre nas veias de todos. A lei. O que é que você acha sobre isso, né? Contra a partida, quem vai pra Lauti não joga NFA. Ontem também vazou tudo e o Twitter foi a loucura. Todo mundo foi a loucura, na verdade, né? O usuário do Twitter, riquezinho, publicou. Quando o Bach deu alto e tab, ele mostrou na janela ali do Discord o nome, né? Reunião, Bach mais loud, trem, carreta, furacão. E o que significa esse trem, carreta, furacão, né? O nome dado, a line do Fubuki, desde a época da Ryzen. E tá lá, ó. Ele segue a line, que é line, carreta, furacão. Nem essa eu sabia, tá? O riquezinho que publicou lá, fera. Muito bom. Só que logo em seguida o Bach explicou, né? O torcedor ali disse. Bach acabou de falar que foi o MSL que pôs esse nome na cal. Não pode ser mais um da U do Bait, né? Até porque não tem porque, na minha visão, colocar o nome pra fazer uma cal, né? Comenta aí o que você acha, acima de tudo. Nem de bucha. Mano, tem a teletrocação na... Na caça L, vi. Eu não vi também. Cadê ele? Eu não tô vendo ele não, mano. Tá na caça pingada, caça pingada. Eu sei, mas ele não tá vendo pra mim, não. Tô vendo um corre na caça L. Caça L, caça L, caça L. Uma blocão, uma blocão. Um tiro um. Tem um no mó, no mó também. DT1. Tá aqui, tá aqui atrás da casa. Deu bebe. Deu bebe. Deu bebe. 99 e outro no mó. Dois de atena. Dois de atena ali, ó. Vamo subir a anteira aqui. Bora, bora, bora. Matou de baixo já? Matou, matou. Valoriza. 99, tô direita. Tô descendo pra direita, tô indo pra direita. O da direita tomou 99. Não tem um gelo. Tem um. Ficou, ficou. Deu bebe. Desceu direito. Carro de bandeira. 82 dele. Só ruxa e ruxa. Já vou subir com 0 já, ô. Tá bom. Muito bem. Tome, mano, o que que vai ser? Rapaz, tá em negociação, cara. Eles tão querendo um cara aí, mas, cara, é... Tão querendo um cara aí. É bom eles querem, porque jogar com três eles não vão, né? Tão querendo um cara aí, mano. Tipo assim, pode... É que, tipo assim, tá muito no início, né? Eles tão conversando com o Rafa, obviamente. Tipo assim, eu acho que não chegou na parte de negociar ainda, tá? Rafa da F99. É... Não acho que chegou na parte de negociar ainda. Não consegui realmente apurar ainda. É... Mas eu soube que eles tentaram gente grande, mano. Então... Eles querem gente grande. Mas aí é uma coisa que eu não posso falar muito ainda, que vai gerar muito, né? Gerar muito... Pô, e aí... É uma coisa que, às vezes, vai ter um lado só, né? Porque quando o jogador sai... Por exemplo, eu tava em live agora, o cara tava questionando... Samucão, por que que o Ghost vai sair? É, galera. Primeira coisa, a gente tem que ver o lado dele. Tem que depois ver o lado da equipe. E talvez chegar a uma conclusão. Mas a gente tem que ver os dois lados. Né? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tá rolando, ou rolou. Pra, de fato, ele tá com essa... É... Esse rumor cravado seu aí de... Que ele vai pra... Pra... Pra PEN. Né? Então, é esperar pra ver e... Sei lá. Eu só quero todo mundo jogando, performando e... E isso ainda bem que tá... Sei lá. Dentro das coisas que aconteceram, a dança das cadeiras foi muito positiva. Dado o hype que gerou tudo isso, né? O time, tem que ver a antenhada que eu arrumei aqui. Seleção? Meu tio me acordou a 5 horas da manhã pra me bater live com ele. Ah! Nós indo montar uma casa ali, tipo, trabalha de serviço. Ih, tropa. Os caras se vazando, hein? O tour tem a probabilidade de sair da Loud? Tem a probabilidade, mano. Todo mundo tem a probabilidade de sair da Loud. Até eu, velho, tem a probabilidade de sair da Loud. Ué, tô falando mentira, pô. Tô falando verdade. Como, cara? Você já tentou imaginar isso? O que é o tour fora da Loud? É difícil. É difícil. É assim, só tem uma coisa perante todos esses rumores, que eu acharia mais difícil, que era o caso do Bach pra voltar pra Loud. Eu acho mais difícil do que o tour ir pros Crias, né? Seria isso, né? Em ordem de dificuldade. Então, esse final de semana pode ser muito promissor pro cenário emulador. Que sentido? Sentido de entrar, sair, colocar. Se for pra resolver alguma coisa, creio que vai ser esse final de semana. Creio eu. E pra fechar com o chave de ouro, galera, muito obrigado a quem votou. Já encerrou. Eu tô indo pra Los Angeles dia 12 agora, tá? Daqui a 10 dias. Então, consegui tirar o visto aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, que tá votando. E eu vou tá lá na premiação, pra ver se a gente ganha. Se a gente ganhar, muito bom. Se não ganhar também, vai pra cima. E muito obrigado mesmo. Valeu. Até segunda-feira com mais bomba por aqui.